A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Jesus amado. Que bola. Tchau. Juntos E Fabinho Nessa lenda aqui Mesa 6 Mesa muito Caideira O Fabinho A gente vai jogar aqui Baianinho de Mauá Já está na bola Vanda de Três Lagoas Com 3 bolas Se matar a bola Vai eliminar o Vanda Baianinho Venceu o Baianinho de Mauá Rapaz, só sufoco Baianinho Só sufoco Vamos para a próxima fase Baianinho Galera de Maringá junto e misturado A gente vai jogar o Vanda Baianinho Ah, não, que vai, vai Esse jogo Está tenso, pessoal Muito tenso E agora Baianinho de Mauá Vai para dentro Baianinho Bola muito perigosa Baianinho Caiu a bola Meu Deus do céu Se eu não tivesse filmado Vocês não teriam acreditado O que é que eu ia E o que é que eu ia E a fã Música 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 Passou a bola o pisca, rapaz, passou a bola e ficou armado pessoal, mais armado que o pessoal do Estado Islâmico. Música Acho que o Baianinho tem que ir pra dentro nessa bola, viu? Música Caiu a bola! Venceu o Baianinho de Mauá! Música 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 Música